Meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal TechDos, o seu canal de tecnologia. E hoje eu irei ensinar você a criar uma thumbnail para o seu canal no YouTube ou qualquer outro tipo de arte que você esteja precisando para o seu Instagram, para o seu Facebook ou para qualquer coisa aí que você tenha interesse, pessoal. Eu vou utilizar aqui o Canva, que é um aplicativo bem interessante aí para Android e para iOS também, que você pode criar diversas artes aí para o seu negócio, né? Então aqui é justamente a parte principal do aplicativo. Temos aqui Explore o Canva, todas as categorias que aparecem aí, post para Instagram, logotipo, story para Instagram, cartaz, convite, cartão de visita, montagem de fotos, diversas outras coisas aí que você pode editar e criar a sua arte, pessoal. Então temos aqui, ó, animações para redes sociais, que você pode utilizar alguma dessas aqui e editar de acordo aí com o seu interesse, né? Ó, posts para Instagram, estamos atendendo. Então tem vários, vários bem legais que você pode colocar e editar aí de acordo com a sua cara, né? Ó, posts para Facebook, capa para Facebook, capa para Facebook. Então dependendo aí de onde você queira criar, né? Se quer para Facebook, redes sociais e tudo, ele vai colocar justamente do tamanho adequado para aquela sua finalidade. Ou seja, é, posts para Instagram vai ser aquele formato quadrado perfeito ali para o Instagram, né? O formato um por um. Todo mundo sabe que fica melhor quando você coloca assim no Instagram. Ó lá no... Fica mais bonito, né? Então temos aqui montagem de fotos, você pode escolher várias fotos para montar. Temos aqui o cartaz, panfleto, convite, cartão de visita, post para Twitter, cabeçade de Twitter, banda para Broglie e miniatura do YouTube, né? Eu vou criar justamente a miniatura para o YouTube, uma thumbnail, né? Viagens baratas, cliques panfletos. Então posso escolher uma dessas aqui e criar perfeitamente aí a minha arte. Ou você pode criar uma do zero, você aperta aqui mais como eu havia mostrado. Então temos aqui post para Instagram, story para Instagram, capa para Facebook, status do WhatsApp, post para Twitter, pin do Pinterest e temos imagem para blog, banner para blog, miniatura para YouTube, geofilter para Snapchat, temos aqui anúncio para Facebook, né? E montagem de fotos, imagem para Tumblr, cabeçalho para Twitter, banner para LinkedIn. Então tem diversos aqui que você pode escolher e criar aí a sua arte perfeita aí para o seu negócio. Como eu falei para vocês, eu vou ensinar a criar uma thumbnail, né? Que é o mesmo procedimento para qualquer outro tipo de arte. O bom é que aqui, miniatura do YouTube, já fica aí do tamanho adequado para a sua thumbnail. Então aperto aqui e posso começar a editar. Vamos aqui criar, deixa eu ver, criar aqui uma, de como criar, criar justamente uma thumbnail para esse vídeo. Vamos aqui YouTube, né? YouTube, vamos ver justamente, ver se eu acho alguma foto boa, que aqui quando você coloca a imagem, você pode colocar aí o nome e tentar achar na própria biblioteca alguma coisa interessante aí, né? Ó, YouTube. Então vou criar nessa aqui, ó. Isso aqui eu achei bonita. Lembrando, pessoal, tem algumas artes aqui que acabam sendo pagas, né? Às vezes você paga por mês, que é uns 15 reais, se eu não me engano, por mês. Ou você pode pagar só por aquela arte que você tem interesse. Mas a maioria é gratuita, então não precisa você ficar pagando isso aí, não. Então, ó, pronto. Afastar isso aqui, eu aumento, dou zoom, aumento aqui e vamos aqui colocar, ó, tem a parte da galeria também que você pode escolher, ó, que você queira, ó. Você pode escolher aqui qual a arte que você quer, ó. Também da galeria, mas eu vou colocar na imagem que eu achei melhor essa imagem aqui, né? Então, perfeito, afastei aqui. Então, eu posso, pronto, perfeito. Agora eu vou adicionar um texto. Você aperta no mais, ó, que ele tá aqui e adiciona um texto, pessoal. Então, colocar aqui o texto e só pra mostrar pra vocês que tem vários textos aqui pré-definidos que você pode escolher aí a sua fonte, pessoal. Se você quer essa fonte aqui de feliz aniversário, essa é outro tipo de fonte aqui, então você escolhe. Eu vou colocar essa aqui, um segundo, pronto. Vou clicar nela e já foi aqui. Aí você me pergunta, Guilherme, mas tem esses outros que eu não vou querer. Essas partes de cima e de baixo. Então, você aperta aqui, ó, nele, apaga e aperta aqui nesse de baixo também e apaga que o meu interesse é só nessa fonte de cima. Então, vamos aqui, como criar miniatura para YouTube. Ó. Pronto. Coloquei e eu vou escolher aqui o tamanho, pessoal, ó. Escolhi aqui o tamanho de acordo com o meu interesse. Então, aumento aqui, coloco aqui de lado e, ó, tá ficando bonita a nossa capa para YouTube. Agora eu quero colocar uma seta, pessoal. Tem várias coisas que você pode colocar. Pode colocar adesivo, pode colocar ilustração. Ó, tem várias ilustrações aqui. Lembrando, tem ilustração paga que você tem que verificar as que são gratuitas e as que são pagas. Mas tem muita coisa bacana também, pessoal. Então, ó, volta aqui. Ilustração, tem template. Tem os templates já prontos aí no ponto de você editar, ó. Você pode escolher um desses aqui e já editar, só trocar a figura ou qualquer outro tipo de coisa. Então, tem muita gente que acaba optando por esse template aqui já pronto. Eu vou mostrar depois para vocês como é que funciona. Mas, ok. Pronto. Como criar miniatura para YouTube. Então, aperto mais e coloco a ilustração. Eu vou colocar aqui seta. Vou colocar uma seta para eu poder ligar a seta para a logo do YouTube. Eu gostei dessa aqui. Pronto. Aí eu baixo aqui. Coloco aqui. Vou aumentar mais um pouquinho. Ó. Pronto. E agora escolheu uma cor. Você aperta nele, né? Ó. Você aperta nele e aperta aqui para mudar a cor aí para dar seta. Então, ó. Eu posso escolher o azul, azul claro, o rosa, o preto, o cinza. Ou posso apertar em mais e ir para a palheta de cores aqui com personalizada. Mas, ok. Como tem essas cores aqui já de padrão, eu vou escolher então a vermelha. Ó. Vermelha, amarela. Amarela, azul, azul claro. Gostei desse azul claro. Achei que ficou bonita aí a nossa capa no YouTube, né? Uma capinha simples que foi bem rápida aí para fazer. Então, esse aplicativo não tem segredo. É bem simples mesmo para você criar. Bem simples, bem tranquilo mesmo. Então, você pode, ó. Ver que não é difícil utilizar. É um aplicativo bem intuitivo. Então, pronto. Depois de finalizado, já finalizei aqui a capa do YouTube. Eu aperto aqui em salvar. Então, salvar como imagem preparando o seu design, né? Tudo tem sua beleza, mas nem todo mundo consegue ver. É. Acaba dando essas frasezinhas de vez em quando. Então, pronto. Ó. Você salvou. Eu já salvei e já tá salvo aí a capa do YouTube. Então, vou aqui para a imagem principal. Então, você pode observar que tudo fica aqui gravado aqui, pessoal. Fica tudo gravado. Todas as capas que eu já criei aí de testes e tudo. Você pode ver aqui depois em designs. Mas, ok. Vamos aqui para templates, pessoal. Vamos para templates e vamos escolher aqui um post para Instagram. Então, post para Instagram. E aparecem aqui alguns que já estão prontos. Só no ponto de você editar algumas coisas, né? Ó. Tudo bonitinho aqui, ó. Perfeito. Tem vários. Vários, vários, vários mesmo que você pode editar depois. Você pode editar depois aí de acordo com o seu interesse, pessoal. Ó. Tem vários aqui legais. Vários legais mesmo. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver aqui algum que eu ache legal para poder mostrar para vocês e poder editar, ó. Eita, cadê? Deixa eu ver se tem algum... Ó. Esse aqui. Gostei desse. Aí eu aperto editar. Eu aperto editar. E pronto. Você pode modificar aqui a imagem do fundo, né? Vou colocar aqui. A imagem do fundo, esse fone de ouvido. E que fone de ouvido? Fone de ouvido. Pronto. Tecduz. Se inscreva no canal. Eu posso redirecionar aqui, ó. Colocar do jeito que eu quiser. Pronto. E ficou legal, pessoal. Isso aqui já é a nossa... Opa. Já, ó. Já tá pronto aí o nosso post de Instagram. Eu posso direcionar no momento que eu quiser. No local que eu quiser aqui. Eu posso colocar maior para ficar mais bonito. Então, ficou bem interessante aí o nosso post de Instagram. E você pode utilizar esses mesmos procedimentos com outros tipos de post. Ó. Salvar aqui agora. Salvando. Salvar com uma imagem. Você pode salvar com outras coisas também, caso você tenha interesse aí para aumentar a qualidade. Então, ó. Pronto. Você salvou o seu design. E lembrando. O aplicativo não é pesado. Então, praticamente vai pegar na maioria dos smartphones androids e tudo. Porque ele não é um aplicativo pesado. E é bem fácil aí de utilizar, pessoal. Então, tem várias artes já prontas. Só no ponto de você editar da maneira que você quiser. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muita gente entrou em contato comigo pedindo. Então, fiz esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é que dá para editar uma thumbnail para o canal no YouTube. para os vídeos de maneira fácil e rápido, né? E diversos outros tipos de artes aí para vocês. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like maravilhoso. E comente aí embaixo qual é a sua cidade, né? Se você gostou dos procedimentos, se você achou fácil editar aí as imagens. E comente também a cidade de onde você está assistindo esse vídeo e qual o seu smartphone. Eu espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Rumo aí a 20 mil inscritos. E até o próximo vídeo! Lembrando, link para baixar o aplicativo na descrição. Agora sim, até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!